Olá, esse é um vídeo explicativo sobre os perfis do sistema ComprasGov.br. Nesse momento, sugerimos que você preste bastante atenção em relação a todos os perfis que o sistema dispõe. Ao cadastrar um usuário, o sistema irá te disponibilizar alguns perfis relacionados ao sistema. E são vários, quase uma centena deles. Porém, você deve se preocupar apenas com os perfis nos quais serão listados nesse vídeo, de modo que nem todos os perfis são atribuídos ou devem ser atribuídos a todos os usuários. Para isso, na tela do ROD de acesso à habilitação de usuários no sistema, você vai ter uma lista de perfis e deverá marcar os perfis relacionados à atribuição daquela pessoa que você está atribuindo. Ou seja, eu posso atribuir os perfis de acordo com a responsabilidade e atuação de cada servidor dentro do sistema. Os perfis nas quais você deve se importar estão nessa relação e também divulgado no material de cadastro dos servidores no ROD. Para isso, vamos conversar um pouquinho sobre todos esses perfis. O que cada um deles significa? O perfil apoio é o perfil relacionado à aba apoio do sistema divulgação de compras. Ao acessar o sistema divulgação de compras, existe uma tela alaranjada e ao lado dessa tela você tem um perfil chamado, uma aba chamada apoio. Com esse perfil, você tem acesso a essa aba. Essa aba é responsável pela visualização de alguns parâmetros, como as informações da sua UASG, tabela de calendários e outras consultas. Vejamos. Ao acessar a sua área de trabalho, no sistema novo divulgação de compras, você consegue visualizar, tendo o perfil apoio, essa aba apoio. Com essa aba, algumas funcionalidades serão atribuídas para você, para o usuário. Portanto, fique atento a quais são elas. Exemplo, consultar feriados, consultar parâmetros da UASG. Então, essas funcionalidades aparecem com este perfil. O perfil cadastro permite que você, como cadastrador, possa atribuir a funcionalidade para que os contratantes, os órgãos contratantes, façam o cadastro de nível básico dos fornecedores no SICAF. Esse cadastro permitirá que o cadastro desses fornecedores seja enviado ao PNCP no momento de uma divulgação de um processo de dispensa, inegibilidade ou até mesmo a participação em processos de licitações. O perfil compras é atribuído para aquele usuário que trabalha com o sistema do grande porte ou que faça o pedido de itens de catalogação. Então, com esse perfil, o usuário consegue acessar o ROD e registrar um pedido. O perfil com geral é relacionado às consultas em geral. O perfil dispensa, como o nome já diz, é o perfil atribuído para os servidores que irão trabalhar com a dispensa eletrônica na etapa de seleção do fornecedor, ou seja, esse perfil permite que os usuários façam a condução do processo de fase externa da dispensa eletrônica, ou seja, acompanhar a disputa, a etapa de julgamento, habilitação e etc. O perfil divulga 1 permite que você divulgue qualquer contratação no PNCP, todas as modalidades e contratação indireta, ou seja, você vai poder, com esse perfil, divulgar tanto no divulgação de compras novo quanto antigo, o pregão, uma concorrência, um concurso, uma dispensa, uma inegibilidade, um credenciamento, entre outros. O divulga 2 é um sistema específico para quem vai fazer consultas e não divulgar essas contratações. Então, para quem tem o divulga 1, pode, na etapa de divulgação de compras, no sistema de divulgação de compras, apenas consultar, mas não operacionalizar. Já o divulga 3, ele dá acesso a mais funcionalidades naquela aba apoio que a gente comentou logo antes. Então, esse perfil, ele permite que você faça simulação de avisos, retroagir datas de licitação e outras alterações. Esse perfil só deve ser concedido em ambiente de treinamento, pois fazer essas ações de simulação de publicação, retroagir as datas, não são atribuições relacionadas ao perfil de produção. O perfil faseente 1 dá acesso a todos os módulos da fase interna, quais sejam o ETP digital, gestão de riscos, artefatos digitais, e permite que você acesse todas as funcionalidades desses sistemas. Os perfis que começam com OM, HOM, são perfis de homologador. Então, o OM dispensa, homologa dispensa, o OM pregão, para homologar pregão. O OM, em geral, são a mesma pessoa que fazem essas atribuições, a autoridade competente do órgão. O perfil IRP para acesso ao módulo de IRP, também com acesso a todas as funcionalidades do sistema. Não-inti-sisg dá acesso ao módulo de publicador de contratos. Esse módulo, ele não será utilizado por enquanto no estado de São Paulo, visto que está sendo adotado o sistema compras-contratos. Porém, a atribuição desse perfil possibilitará o acesso a esse módulo. Os perfis que se iniciam com o PCA são perfis relacionados à atribuição na etapa do plano de contratações anual. Temos o PCA autor, que é a autoridade competente. O autor G, que é a autoridade competente a nível de todo o órgão, ou seja, a nível da secretaria como um todo, por exemplo, enquanto o PCA autor está no nível da UASG, ou Unidade Administrativa. O PCA Requi, que é a área requisitante. O PCA TIC, que é a área técnica, ou seja, ele pode atuar como uma área de engenharia, uma área de TI, uma área responsável por uma área técnica, que conhece tecnicamente sobre um assunto. O PCA Uncomp, que é a unidade de compras. O perfil Pregão, que da mesma forma que o perfil Dispensa dá acesso a quem vai acompanhar a dispensa na fase externa. O perfil Pregão vai dar acesso a quem vai acompanhar a etapa da licitação na fase externa. E o SICAF Digit, que é o que dá acesso ao SICAF. Nós ficamos por aqui, agradecemos muito a participação e a compreensão de todos vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.